A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil é responsável por desenvolver políticas que garantam a permanência dos nossos estudantes na instituição. Nossa prioridade são aqueles alunos de baixa renda ou oriundos de escola pública, porém atendemos todos os discentes da universidade. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis publica constantemente editais para diversos auxílios e bolsas relacionados às nossas políticas de moradia, residência estudantil ou auxílio-moradia, qual o aluno recebe um recurso para custear o seu aluguel, bolsas de apoio pedagógico, como por exemplo, projeto de foco acadêmico ou aprimoramento acadêmico, o aluno vai receber uma bolsa para se envolver em atividades de pesquisa, extensão, ensino, empreendedorismo ou mesmo administrativo da instituição. Nós temos também auxílio-alimentação, auxílio-creste e diversas outras modalidades, como também o auxílio-inclusão digital, onde o aluno pode obter um empréstimo de um tablet ou um chip de dados para ter uma internet com uma melhor qualidade para acompanhar as atividades acadêmicas. A ProAge também desenvolve políticas de apoio psicológico e médico aos estudantes, então temos uma divisão de educação e saúde, que conta com vários psicólogos, com um médico psiquiatra, com um médico clínico geral, que pode fazer um atendimento preventivo aos nossos estudantes. E toda a política da ProAge é feita por meio de editais que são divulgados na nossa página, no site da universidade, com prazos que devem ser respeitados e com documentações que devem ser entregues para que nossas assistentes sociais possam fazer a validação do nível de vulnerabilidade dos nossos estudantes, porque nós atendemos aqueles que são mais vulneráveis. Então é muito importante sempre vocês estarem acompanhando as páginas oficiais da universidade e também a página da ProAge. A ProAge faz o atendimento presencial de forma segura, mesmo na pandemia, de 9 às 13 horas, de segunda à sexta-feira, aqui no SEB Velho, próximo ao Banco do Brasil e à biblioteca central da universidade. Então se você tiver dúvidas ou precisar de algum apoio pessoal, você pode nos procurar, que a gente com segurança faz o atendimento presencial também. E aí Legenda Adriana Zanotto